A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá tem quantos cachorros? Oito, né? Cachorro Tem sete, e um foi no almoço Não, 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 não Um foi no almoço hoje, galera Tem só sete, galera Aquele bebinho era... Era um cachorro Aquela tainha, gente Só que compensação almoçaram Era um pudo Incompensação almoçaram o Felipe, né? Tipo assim, ó Vai um deles, vai um dois É, lógico, né? Pô, pensei que ele tava brincando Ô, o Felipe foi pra cá chorando Pô, desfostrou o pé, cara Pô, tava ficando mal pra caralho Tô parecendo até um branquinho do osso, tá ligado? Quando eu fui embora ele falou assim Ô, Max, sai que não toma a vacina mesmo, cara Ô, que tava morado, não vai pra ficar, né? Tô feitado, não é da minha vez Pra chegar lá, porque eu tô muito Um cachorro bem pequeno, bicho com uma calçadinha, cara É, cara É, é puro, eu nunca vi isso Que problema Ô, ele rasgou a calça, cara Tipo, não tinha nada na calça Ô, ele deu dois Alt F4 aqui, tá ligado? Cisando a batera É Ó, Gui, agora só tem dois, tá? Um, dois, três de batera Ah, beleza E o Chimbaldão E o Chimbaldão do Pequitudo Tsss, 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 tsss Tsss, tsss, tsss Tá muito aí de porlinho, né? É Entendei, cara? Tempo passa e não sei quem sou É É Tsss, tsss Perdão Cis acha que ele vai ficar aí E o tempo passa ou o tempo passa? Tempo para E o tempo para E o tempo para Tum Ó, combina E o tempo para E eu não sei quem Tum Tua cara Eu Me ensinar vou meter o Subliminal assim Ó, vou te dar uma bomba Vou te dar uma bomba Eu vou te dar uma bomba Ó, vou meter o Battle Bipa, cheia de cintas! Zulminar, zulminar! No final, zulminar! Vai! Eu tô, 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 eu tô... Que quê? Coisa, meia? Ó, ai, deixa eu passar que tarde, deixa! É verdade? Minha vinheta, minha vinheta? Meu pênis, meu pênis. Poxa, eu vou fazer a metade do que eu faço, ou não? Mon vinheta, isso aqui, meu pênis. Vinheta, vinheta! Adiante! Se eu vou um macaque lá fazer os teclados, você vai falar que eu vou fazer isso. Eu não fiz isso. Aí, aí! Devei para ele. O que você vai? Olha, ele tá vinheta mesmo. O que você vai? A verdade é a vontade de arrumar e eu tenho um tomate com as quatro. Um desses só? Usou e foi. Ok. Como você fez um show da Cláudio Hanna que... Da Cláudio Hanna? Daniela Merkel? Não.